e aí galera tudo bom com vocês estava na avenida do estado sentido jaco pêssego e esse rapaz aí na via tá vendo de capacete aí não dá para saber se ele queria parar o carro para assaltar ou pedir ajuda eu passei direto porque eu fiquei com medo e eu queria saber o que vocês fariam deixa nos comentários aí a opinião de vocês obrigado e até o próximo vídeo valeu obrigado por assistir o vídeo até aqui se gostou dá um joinha vem aqui nos comentários aqui embaixo deixa sua mensagem na descrição do vídeo tem algumas informações que pode te ajudar não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos muito obrigado e até o próximo vídeo valeu E aí